Há, calma, não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo, trepa! Calma, não precisa brigar, se organizar, todo mundo, trepa! Vai, vai, vai descendo, catia, 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 patia, patia, colega! Há, ela senta, catia, catia, patia, patia, colega! Há, há, itatata, oi, há, itatata, oi, há, itatata, ela quer mida, oi, vai tom, ela quer mida, então vai tomar! Oi, há, vai tomar, itatata, oi, há, vamos começar, tá? Oi, há!